Jogar aquela partida de futebol de forma descontraída e divertida é apenas uma das coisas que esse jogo proporciona. Em questão do som aqui temos poucas músicas mas a falta delas é recompensada pelos efeitos sonoros que são divertidos. A jogabilidade é o maior problema aqui, começando pelos controles iniciais que o jogo oferece, eles são horríveis, obrigando o jogador a reconfigurar eles. Os comandos mesmo sendo simples, alguns exigem uma certa prática para não estressar o jogador. Mesmo com esse problema com os controles, o jogo ainda se mantém divertido, a única regra que existe aqui é o básico de uma partida de futebol, bola fora é lateral, tiro de meta ou escanteio. Assim a diversão nas partidas fica por conta dos carrinhos sem punições e das habilidades especiais que ajudam seu time ou atrapalham o adversário. Enfim, mesmo sendo simples e possuindo comandos confusos, este é um divertido jogo para jogar com mais quatro amigos e é excelente para gravar ou transformar em um gif aquele gol inesquecível. Eu sou o Bahamut e até o próximo IndieReview. Curta Hyperia Games no Facebook e baixe e joque Squared Escape the Castle. Links na descrição. E aí